E aí eu vou passar pra vocês aqui os pilares de um Instagram que converte clientes. E qual Instagram eu peguei? O meu, gente. O meu. Diariamente eu recebo, sabe, no mínimo uns 3, 4 pedidos de propostas de serviços. E por mais que eu não fale para o cliente final, não falo para e-commerce, para infoprodutores, lá no meu Instagram, eu falo para contadores, o meu Instagram ele é muito movimentado. Por quê? Porque eu já criei uma constância ali e eu já mostro que eu sou autoridade, eu domino o assunto que eu estou falando. E por dominar o assunto que eu estou falando, vários potenciais clientes chegam por indicação, chegam porque me viu no YouTube, chegam porque o Instagram recomendou meu perfil, começaram a seguir, deu match ali no conteúdo e acabam fechando com a gente. Então vamos lá. O que você precisa tomar cuidado? O nome do usuário. Ontem tinha um menino, tinha um homem, um rapaz, na live, aqui ó, na live, que ele falou que o nome dele é alemão. Eu falei, meu Deus do céu, como que o cliente vai te achar? Então, mas ele não falou nem alinhado com o Instagram. Então tem que tomar cuidado porque a gente não sabe escrever o nome. Então você precisa entender como que funciona isso pra ficar mais fácil. Porque tem gente que fala, ó, meu nome é William, W-U-L-L-I-A-M.U-S. Gente, a pessoa já foi embora. Já foi embora. Então tem que ser um nome de fácil memorização, tá? Foto de perfil, gente. Foto de perfil. Cuidado com o cabelo. O cabelo é sempre assim, ó, pra fixar, pra mostrar bem o seu rosto. Precisa estar à mostra. Cuidado com óculos escuros. Cuidado com uma maquiagem que não te representa. A gente precisa olhar pra pessoa, sabe? E saber que é a pessoa, entendeu? Porque nas redes sociais a gente precisa gerar conexão. A gente precisa gerar relacionamento. E é importante que você tenha, sabe? Essa afinidade, essa proximidade com o próximo. Ali eu coloquei a constância. Ai, gente. Ai, tô produzindo conteúdo no Instagram tem um ano. Não tem resultado. Claro que você não tem resultado, criatura. Você aparece lá uma vez na semana. Precisa ter uma certa frequência ali de produção de conteúdos. Até porque o algoritmo do Instagram, ele começa a te notar e começa a distribuir o seu conteúdo. Certo? Aí ali eu coloquei atenção. Ai, gente. Por que vocês ficam seguindo 3 milhões de gente no Instagram? O Instagram, ela é uma rede profissional pra você captar clientes. Precisa captar clientes ali. Se você é contador, se você é contador e não está utilizando o Instagram de forma profissional pra chegar clientes até você, se não tá chegando, alguma coisa tá errada. O Instagram é só você publicar ali de forma gratuita que você já consegue atingir o maior número de pessoas. A bio. A bio ali, gente, onde é? É a sua biografia na rede social, na sua casa digital. Vamos tratar assim. Gostei. Então, ali, qual que é? Eu coloquei ali, ó. Conquistei mais de 600 clientes. Qual que é a sua transformação? Contador especialista em e-commerce. Mais de X clientes. Especialista em planejamento tributário. Especialista em MEI. Especialista em imposto de renda da pessoa física. Entendeu? Então, geralmente, a gente coloca ali a sua expertise, na primeira linha. Você pode colocar a sua expertise, os seus resultados e um link. Por que o link? O link, gente, é pra que, assim, você precisa entrar em contato rápido com a Kenya. Você já clica. O cliente não dê trabalho pro cliente. Você tem que lembrar que o seguidor, ele é meio preguiçoso. Isso é geral. Então, aí, eu tenho que me chamar no direct. Direct, não, não, não. Deixe um link ali, porque a hora que ele chegar, tá? Ele chega no seu Instagram, ele já vai ver um link, ele vai clicar. E aí, você direciona ele para o seu WhatsApp e aí começa a negociação. E os destaques? O que eu gosto de colocar nos destaques? Os resultados que você tem. Então, às vezes, você tem um depoimento de cliente. Aí, você dá um print e coloca lá nos stories. Às vezes, você foi fazer aula em alguma comunidade, foi fazer aula com algum parceiro. Você consegue dar um print também e colocar ali pra ir, pra ir pulverizando. Precisa, gente. Precisa. Você precisa ter um start. Mesmo que o seu depoimento não seja top, que não seja maravilhoso, que ainda não brilha os olhos. Mas você consegue colocar ali no destaque. E aí, conforme você for coletando, né? Levando o seu escritório para a escala, vai ficando mais fácil. Vai ficando mais fácil, porque você vai substituindo os depoimentos. Outra coisa, gente, é... Tem muita gente, tem muita gente que deixa o Instagram fechado. Criatura. Por que que tá fechado o seu Instagram? Por que que você tá escondendo ali? Que viagem é essa, velho? Eu não entendo. Eu não entendo. Você está no Instagram pra ganhar dinheiro e você vai e seu perfil tá fechado. Tem gente que pede pra eu analisar o Instagram e o perfil tá fechado. Gente, não... Não, não dá.